Então vamos já, então, Fazalim? Vamos já, né? O cara manda, pô. Beleza, é ele que manda por aqui. Ney Maidana, presidente da Chapecoense, aqui na concentração da Chape em Florianópolis. Ney, obrigado por nos receber aqui, a equipe do Golaço, a gente tá ao vivo agora pra Chapecó. É um jogo importante, né? E um jogo que tem um significado especial até pro torcedor, porque é um dos quatro confrontos contra um catarinense. Queria que você falasse, Ney, o que tu pode passar pro torcedor também sobre o clima interno aqui na concentração da Chapecoense. Como é que tá o clima pra esse jogo? Boa tarde, boa tarde à galera que está acompanhando o Golaço. Sempre líder de audiência, né? É um clássico que nos últimos anos tem se consolidado como o grande clássico do futebol catarinense, né? Os dois clubes não vivem um grande momento, né? O Havaio é um pouquinho melhor na tabela, né? Conseguiu uma vitória fora de casa. E nós, né, precisamos de alguns pontos fora que ainda a gente não conseguiu. Então, né, trabalhamos bem a semana, esperamos fazer um grande jogo aí e levar pontos pra Chapecó. Vocês da diretoria têm passado sobre essa semana tão especial, né, dos 50 anos, a importância de uma vitória, né? Porque no início dela escapou a vitória, teve um empate contra o Novo Horizontino. Mas hoje, sexta-feira, vocês têm também passado? Como é que tá o sentimento interno sobre essa semana tão especial? É verdade, né? Comemorações, né, ficaram pra terça e quarta. Então, mas o foco era da diretoria, né? Os atletas focados realmente nesse clássico, trabalhou durante a semana, sabem a importância que tem esse jogo, né? Além de fazer parte da semana que completa o cinquentenário, já é um jogo diferente por ser um clássico. Então, tudo que poderia ser feito foi durante a semana, né, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Esperamos realmente que os atletas dentro de campo possam, né, fazer um grande jogo e a gente vencer aqui em Florianópolis. Ney, a gente notou no último jogo em casa que alguns torcedores fizeram uma cobrança em cima do Argel. Ele tem um pouco mais de 27% de aproveitamento à frente do comando da Chapecoense. Qual que é a avaliação que a diretoria faz e qual que é a importância desse jogo também para o Argel dentro da Chapecoense? É, eu particularmente acho, né, nesse percentual tu colocou, se coloca o jogo quanto barra, né? Hoje é um jogo que eu descarto, que eu uso mais a Série B, né? A partir do momento que a comissão toda fez a pré-temporada. Eu acho que os números ficam um pouco abaixo do que nós imaginávamos, né? Tanto nós quanto o torcedor e a própria comissão, né? Mas o trabalho dele continua respaldado. A gente realmente espera que a equipe tenha uma postura um pouco diferente hoje fora de casa. Eu acho que fizemos, né, um bom jogo contra o Atlético Goianense fora, né? Oscilamos um pouco no primeiro. Esperamos hoje que a equipe tenha uma consolidação um pouco melhor, né, nesse jogo. E a gente consiga sair daqui com o placar positivo. E é o assunto da semana, de todos os telejornais aí que a gente vê no mundo esportivo, que envolve um jogador que hoje está na Chapecoense, que é o Vitor Ramos. Existe alguma possibilidade do Vitor não jogar hoje pela Chapecoense, haver uma preservação em cima desse jogador? Ou ele está confirmado, ontem ele treinou entre os titulares e, até onde você sabe, ele deve iniciar o jogo hoje à noite, né? Olha, nós da Chapecoense, entre conversa com diretoria, comissão técnica, com próprios atletas, nós não podemos julgar e condenar um atleta, né? Nós não temos esse poder. Eu acho que no Brasil, às vezes, se cometem muitos erros nesse julgamento e também condenação. Nós vamos aguardar pela determinação da justiça ou da entidade maior que é a CBF. Então, a gente está respaldando o atleta, ele alega uma coisa, então a gente está respaldando ele e aguarda, né, se as entidades maiores, que aí, se nós precisarmos tomar alguma atitude, aí a gente toma. Mas, a princípio, é um jogador que, né, a comissão técnica gostaria de contar com ele e os companheiros de time também, então a gente sempre vai ouvir essas, primeiramente eles. Obrigado, Ney. Falando sobre o clima aqui em Florianópolis, a gente está sempre à disposição. Obrigado a vocês, né, sempre acompanhando de pertinho, né, mandar um grande abraço para o torcedor, infelizmente hoje pela TV, né, mas que aquele pensamento positivo venha e a gente consiga fazer um grande jogo daqui a pouco. Falou o presidente da Chapecoense aqui na nossa capital, Fazolim. Valeu!